Música Mais uma vez a semana iniciou com o tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul e temperaturas agradáveis na maioria das regiões. A máxima chegou aos 26 graus e 5 décimos em São Luís Gonzaga e aos 22 graus aqui na capital. Então agora vamos a previsão do tempo para saber como vai ser a nossa terça-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã o ar seco retorna ao território gaúcho. No amanhecer ainda podem ter algumas áreas de instabilidade espalhadas pelo estado. Mas no decorrer do dia o sol predomina em praticamente todas as regiões e deixa as temperaturas amenas. Bastante variação de nebulosidade na região metropolitana. Os termômetros marcam 23 graus em Porto Alegre. No litoral norte, céu parcialmente nublado. Pela manhã faz 15 graus em Torres. Poucas nuvens no noroeste do estado. Máxima de 21 em Ijuí. Em Bagé, na campanha, tempo bom. Mínima de 7 graus. E a terça-feira vai ser ensolarada na fronteira oeste. As temperaturas chegam aos 24 graus em Alegrete. Uma tecnologia que já é utilizada no agronegócio agora está em teste para ser usada na segurança da população. Os drones, também conhecidos como aeronaves não tripuláveis, vêm conquistando espaço no país. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam um grave problema. A falta de uma legislação para liberar a venda dos equipamentos. Uma paixão de criança que se materializou em tecnologia. Os sócios da empresa são todos engenheiros que aproveitaram a oportunidade do Brasil ser sede de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos para empreender. A gente notou que seria um grande problema de segurança, ou teríamos um grande problema de segurança, que teria que ter algum tipo de equipamento que pudesse ajudar na visualização de todo esse povo que vem nos visitar. Parece um brinquedinho, mas dentro daquele equipamento existe muita tecnologia. Ele tira foto, filma, chega a 500 metros de altura e trabalha num raio de 1 quilômetro de distância. O helicóptero tem capacidade de permanecer no ar por 20 minutos e é recarregado com bateria. Dependendo da câmera, o zoom pode aproximar a imagem até seis vezes. O veículo não tripulado é a promessa de um futuro bilionário. Apesar de partir de um valor de 30 mil reais, há ganhos com a vida. Primeiro a segurança. Um equipamento desses, como não tem pessoas dentro, ele é remotamente pilotado. Em caso de algum acidente, não vão ter nenhuma fatalidade, porque não tem pessoas dentro. Eles voam muito mais baixo, então a gente consegue, de uma maneira muito rápida, chegar nos lugares, colocar ele no ar e transmitir a imagem. A empresa já assinou o contrato com a Secretaria de Segurança de Porto Alegre. O equipamento está em fase experimental. Por enquanto, a autorização foi só concedida para o desenvolvimento do mercado e treinamento da equipe. Não existe uma legislação para a venda civil. Apenas os governos podem utilizar como um teste. Enquanto não houver uma lei, a indústria teme não sobreviver. Nossa empresa e diversas outras do ramo ganharam dinheiro da FINEP para desenvolver tecnologia, desenvolver cultura, para vender para o Ministério da Defesa sistemas, e o Ministério da Defesa nunca comprou. Então, a única saída que nós temos é o mercado civil. E para que isso exista, a gente precisa da legislação. Senão, o Brasil mais uma vez vai perder a corrida tecnológica, e mais uma vez vamos ficar para trás, e mais uma vez teremos que comprar a tecnologia de fora do Brasil, porque o próprio país não está dando a devida atenção à tecnologia que está sendo criada e ao potencial que está deixando, que vai entregar, vamos dizer assim, a mãos de outros países. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, até o final deste ano será apresentada uma proposta de regulamentação das operações não experimentais para aeronaves de controle remoto. O texto será submetido à audiência pública e a publicação da lei deve acontecer no próximo ano. Centenas de alunos gaúchos que cursam o último ano do ensino médio participaram de uma aula no mínimo diferente. A revisão de conteúdo para o vestibular e para o Enem foi feita ao som de rock and roll. O objetivo? Motivar os estudantes e, principalmente, aliviar a pressão da prova. Quase 600 alunos de 9 escolas do estado participaram de um show musical diferente. Chamado de Rock Revisão, o projeto é apresentado por 6 professores músicos. Alternando entre canções clássicas e atuais, os educadores promovem aulas de revisão dos conteúdos mais cobrados nos principais vestibulares e no Enem. A música é pura matemática e a gente vai falar nessa questão aí exatamente sobre o quê? Exatamente sobre o tempo da música. Os professores que ministram as aulas são, em primeiro lugar, apaixonados pelo ensino e pela música e transmitem isso durante a aula, fazendo com que os alunos também passem a querer estudar, entender, aprender cada vez mais. A música é um excelente condutor do conhecimento. A música, principalmente no ensino de línguas, como no ensino de qualquer outra matéria, a música, ela afirma, ela encontra caminhos de uma forma, sendo utilizada de uma forma pedagógica para ser melhor internalizada, para a matéria, para o assunto ser melhor internalizado. As músicas são escolhidas para reforçar o ensino das matérias. As letras servem como referência para temas como português, língua estrangeira e geografia. Segundo os professores, as canções ajudam a quebrar a tensão que afeta os alunos nas semanas que antecedem as provas. Às vezes o nervosismo da véspera faz ele titubear sobre o que ele mesmo sabe. E isso aqui ele vai vir durante as aulas, misturados a um show de rock, que ele sabe tudo o que vai ser falado lá já foi falado em sala de aula e foi contemplado pelo material. Isso dá ele segurança para a hora da prova, ali de relaxar com o ritmo fervente do rock and roll. Já os alunos aproveitam a aula inusitada para fixar os conhecimentos e melhorar a preparação para as provas. Ajuda muito porque a gente consegue decorar com a música as matérias e entender mais facilmente. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, uma boa noite para você. Boa noite para você. Até amanhã. E no Jornal da TVE.